Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo agora a última vídeo-aula da resolução das questões de matemática da prova do concurso dos Correios de Atendente Comercial de 2011. Vamos lá para as questões. Questão 36. O trajeto de 5 quilômetros percorrido por um carteiro é formado por dois trechos. Sabe-se que os comprimentos desses trechos em metros são números diretamente proporcionais a 2 e 3. Nesse caso, a diferença em metros entre os comprimentos do maior trecho e do menor trecho é quando ele diz, pessoal, que são diretamente proporcionais a 2 e 3, ou seja, existem dois trechos, como ele está dizendo aqui, e o trajeto completo é a 5 metros, observe que 2 mais 3 é igual a 5. Então, esse 2 e 3 aqui já são os tamanhos dos dois trechos, só que em quilômetros. Então, como são proporcionais a 2 e 3, vamos chamar o proporcional a 2 de primeiro trecho e o proporcional a 3 de segundo trecho? Então, o primeiro trecho vai ter 2 quilômetros e o segundo trecho vai ter 3 quilômetros. Mas ele quer essa diferença desses trechos dados em metros. E aí é só a gente transformar quilômetros para metros e aí a diferença entre o maior e o menor vai ficar 3.000 menos 2.000, que 3 quilômetros corresponde a 3.000 metros e 2 quilômetros a 2.000 metros. Então, 3.000 menos 2.000 metros é igual a 1.000 metros. A alternativa correta da questão é a letra D. Para as questões 37 e 38, nós vamos ter esse texto aqui. O investidor aplicou R$10.000 por dois anos à taxa de juros compostos anuais de 10%. Aí a questão 37. Com base no texto, é correto afirmar que ao final do período de dois anos, o juro obtido nesse investimento foi. Vamos relembrar aqui a fórmula dos juros compostos. O montante é igual a capital multiplicado por 1, mas a taxa é elevada ao tempo. Observe que a fórmula, na verdade, é do montante. Então, nós vamos calcular o montante para depois nós encontrarmos o juro. Trazendo as informações da questão para cá, nós temos o capital 10.000, temos também a taxa que é de 10% e temos também o tempo que é dois anos. Vamos lançar essas informações na fórmula aqui. Então, o montante é capital C, 10.000, multiplicado por 1, mais a taxa. A taxa tem que ser escrita aqui na fórmula, no formato de número decimal. 10% é 10 sobre 5, que é igual a 0,10. Então, ficamos com 0,10. É 1 mais 0,10 elevado ao quadrado. 1 mais 0,10 é igual a 1,10. Então, o montante será 10.000 multiplicado por 1,10 elevado ao quadrado. 1,10 ao quadrado é igual a 1,21. E 10.000 vezes 1,21 é igual a 12.100. Então, esse é o montante. E aí, se nós quisermos calcular os juros, é só a gente pegar o montante e subtrair o capital. Então, os nossos juros vão ser 12.100 do montante menos o capital do 10.000. Então, os juros serão iguais aqui a 2.100. A alternativa é a letra C, porque é um valor que é superior a 1.900 e inferior a 2.200. Na questão 38, nós temos... O investidor obteria o mesmo montante se aplicasse o mesmo capital por 3 anos a juros simples anuais de... Vamos trazer os valores para cá agora. O montante da questão anterior, 12.100. O capital, 10.000. E os juros, a gente fez a diferença lá, deu 2.100. E aí, o tempo agora é 3 anos. Mesmo montante, mesmo capital. E o tempo agora é 3 anos, só que a gente vai usar os juros simples. Capital vezes taxa vezes o tempo, ok? Então, vamos lá. Os juros é 2.100. O capital é 10.000. A taxa é o que a gente quer encontrar. E o tempo é 3 anos. 2.000 é igual a 10.000 vezes i vezes 3. 10.000 vezes 3 é 30.000. Então, 2.100 é igual a 30.000 vezes i. 30.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, teremos 2.100 dividido por 30.000 como valor dessa taxa. Efetuando essa divisão, a gente chega no número decimal 0,07, que é 7 centésimos, ou seja, 7%. Sendo assim, a taxa que deve ser aplicada nesse novo investimento é 7%. A alternativa correta da questão é a letra A. Se cada carteiro de uma agência dos correios consegue entregar certa quantidade de correspondências em 8 horas, então é correto afirmar que 6 carteiros entregarão essa mesma quantidade de correspondências em... Trata-se de uma regrinha de 3 aqui, onde as grandezas serão carteiros e horas. Na primeira frase aqui, ele diz que 1 carteiro entrega uma certa quantidade de correspondências em 8 horas. Então, está aqui, 1 carteiro entregue em 8 horas e aí essa mesma quantidade de correspondências pode ser entregue por 6 carteiros em quantas horas? Aí a gente bota o x aqui na grandeza horas. E observa, se nós aumentarmos o número de carteiros para entregar essa mesma quantidade de correspondências, mais carteiros, diminuímos o número de horas, então são grandezas inversamente proporcionais que a gente multiplica aqui em linha. Então, vai ser 6 vezes x e 1 vezes 8. Então, nós vamos ficar com 6 vezes x é igual a 1 vezes 8. 1 vezes 8 é igual a 8, 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 8 dividido por 6. Quando nós dividimos 8 por 6, nós encontramos uma dízima, que é a parte periódica dela, dízima periódica simples aqui. A parte periódica dela é 33. Se analisarmos somente a parte decimal, 0,33 seria o que equivale na forma de infração a 1 terço. Ou seja, nós temos aqui 1 hora mais 1 terço de 1 hora. E se 1 hora tem 60 minutos, 1 terço de 60 minutos corresponde a 20 minutos. Então, o tempo que esses 6 carteiros levarão para entregar essa quantidade de correspondências vai ser 1 hora e 20 minutos. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão 40. Se o perímetro de um terreno em forma de retângulo é igual a 180 metros, e se um dos lados desse retângulo mede 10 metros a mais que o outro, então a área do terreno é igual a... Vamos trazer uma figurinha aqui para a gente organizar essas ideias. Ele diz que um lado mede 10 metros mais que o outro. Entendendo aqui que o lado maior é o comprimento, então vamos chamar a largura aqui de x e o lado maior de x mais 10. E como é que a gente calcula o perímetro de uma figura? A gente soma as medidas de todos os lados. Então, esse lado mede x e esse também. Então, se esse mede x mais 10, esse também. Então, o nosso perímetro aqui vai ser x mais x mais x mais 10 mais x mais 10. Está aqui a nossa equação. Tudo isso igual a 180. O x aparece 4 vezes, então x 4 vezes dá 4x, e o 10 duas vezes, 10 mais 10, 20. Então, nós teremos aqui 4x mais 20 igual a 180. 20 está somando, passa subtraindo. Então, 4x é igual a 180 menos 20. Sendo assim, 4x é igual a 160. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 160 dividido por 4. Então, x é igual a 40 metros. Então, vamos aqui a ver. O comprimento é x mais 10. Então, se esse x for igual a 40, então 40 mais 10 é igual a 50. O comprimento é 50. E a largura é o valor do próprio x. Ou seja, a largura vai ser 40 metros. E agora, ele quer a área desse terreno. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Multiplicando o comprimento pela largura. O comprimento é 50, a largura é 40. Então, 50 vezes 40 é igual a 2.000 metros quadrados. A alternativa correta da questão é a letra E. Bom, pessoal, chegamos ao final da resolução da prova para atendente comercial dos Correios de 2011. E se você gostou, deixa teu like aí para a plataforma entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar. Inscreve-se também no nosso canal para ter acesso ao conteúdo matemático de qualidade. E ativa o sininho, ativa as notificações escolhendo a opção Todas Lá. Porque assim que subirmos novos vídeos, você vai ser notificado e vai vir aprender matemática conosco aqui. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho